Olha essa notícia aqui, ó, São Luís vai ganhar seu primeiro resort privê, lotes já estão à venda. Rapaz, sabe quanto é o projeto, Serginho? Hein, Serginho? Um milhão e trezentos, hein? Olha a maquete aí, ó, dá uma olhada aí, ó. Joga, Rosé, pra eles verem aí, ó. Inspirado na Riviera de São Lourenço, em São Paulo, a capital maranhense vai ganhar seu primeiro resort privado. Trata-se do Golden Green Beach, da construtora Lua Nova, que traz um conceito de morar bem em frente à praia e ter uma vida sofisticada. Viver a experiência de residir em um resort de frente para o mar com... Rapaz, olha aí, coisa linda, rapaz, olha aí, ó. A localização do Golden Green Beach é ao lado da Upa do Arasagi, que oferece vistas magníficas pro mar, um pôr do sol surpreendente. Eu já sei onde é. É uma área bonita que tem lá. Então, tá aí as imagens. Vai conferindo, ó. Vai conferindo as imagens aí, ó. O corretor Francisco do Alí, perguntou se é responsável pelas vendas e tem as melhores condições de pagamento. Meu amigo Francisco do Alí, pequeno de figura humana, esse é bom de vender, esse sabe vender. Olha aí, ó. Olha a foto do Chiquinho aí, ó, Francisco do Alí. Olha, olha a foto dele aí, ó. Olha os telefones aqui, ó. 9-8, né? 9, né? 81-14-73-30. 81-14-73-30 e 9-1-0... 9-9-1-0-5-2-8-0-7. Tá vendo aí, ó? Eita, Francisco do Alí. Vai vender tudo, menino.